Eleições 2014 O Jornal do Maranhão dá sequência agora a série de entrevistas com os candidatos a governador do Maranhão que também será transmitida ao vivo pelo portal G1 Maranhão. Aqui comigo o repórter Sidney Pereira. O jornalismo da TV Mirante se compromete em não usar trechos das entrevistas em qualquer outro telejornal. Os candidatos também assumiram o compromisso de não exibir trechos em seus programas eleitorais. O tempo da entrevista é de 6 minutos e meio, dos quais reservamos os últimos 30 segundos para que o candidato fale resumidamente sobre os projetos que considera prioritários se for eleito. O sorteio, acompanhado por assessores dos partidos, determinou para hoje a presença do candidato do PCdoB, Flávio Dieno. Boa noite, candidato. Boa noite, prazer em falar com vocês todos, falar com todos os telespectadores. O tempo da nossa entrevista começa a ser contado a partir de agora. O estatuto do Partido Comunista do Brasil, ele é muito claro, eu anotei, candidato. Os mandatos seletivos alcançados sob a legenda do PCdoB pertencem ao coletivo partidário. A atuação dos comunistas está a serviço de um projeto político partidário, segundo norma própria do Comitê Central. Isso significa que se o senhor for eleito, o senhor vai ter que submeter as suas decisões ao Comitê Central. Vai ser assim? Claro que não. Pelo contrário. Na verdade, o nosso mandato, se acontecer, que eu espero que aconteça, será de todos os maranhenses. Na verdade, o nosso objetivo é fazer uma grande aliança, uma grande união em favor do Maranhão. O que o nosso estatuto diz é que os partidos políticos que são garantidos e assegurados pela Constituição têm a sua importância na democracia. Mas nenhum governador pode ser governador de um pequeno grupo, de uma família ou de um partido. Você tem que ser governador de... Na hora que você assinou a ficha de filiação do Partido do Sul, não só comprometeu a seguir isso? Você tem que ser governador de todos. E esse é o nosso compromisso, garantir que a lei seja cumprida, o nosso programa é a nossa referência. E há um aspecto muito importante. Eu não sou candidato de um partido, eu sou candidato de nove partidos. E na hora que o senhor preencheu a ficha de filiação, o senhor não assumiu esse compromisso com o partido? Sim, eu tenho compromissos que são, acima de tudo, com a minha consciência, com o povo do Maranhão, com o programa partidário e com o programa político. Na verdade, você não pode acusar os partidos de serem contrários à democracia. Pelo contrário, não há democracia sem partidos fortes e eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido e ser candidato por nove partidos. Ainda segundo o estatuto do partido, ele deixa muito claro que os comunistas visam a conquista do poder pelo proletariado e seus aliados. E tem como objetivo superior o comunismo. Se o senhor for eleito, o senhor vai implantar o comunismo no Maranhão? Sim, isso implicaria em revogar a Constituição e todas as leis brasileiras e nenhum governador pode fazer isso. Realmente, a pergunta parte de uma premissa segundo a qual o Maranhão seria algo contrário à Constituição e às leis. Meu compromisso, a minha vida toda, é cumprir a Constituição e as leis e assim vai ser feito. Eu sou um democrata. O meu partido defendeu a democracia. E eu não entendo, Silvio, porque tanta perseguição que tem, inclusive, um sabor de ditadura militar. Eu acho que esse tempo passou, a ditadura faz 50 anos, nosso partido foi legalizado há 30 e causa, assim, muita estranheza ao Brasil, ao Maranhão, tanta perseguição e tanto ódio a um partido que serve ao Brasil. Aquilo que o senhor entende como perseguição, na verdade, é uma intenção de fazer com que o eleitor conheça bem o candidato em quem ele vai votar. Candidato, o senhor já esteve no palanque, aqui no Maranhão, de Eduardo Campos, também de Aécio Neves, e já foram divulgadas fotos do senhor ao lado de Dilma. Isso não confunde o eleitor? Quer dizer que numa campanha vale qualquer tipo de acordo? É isso? Não. Inclusive, você viu as fotos, Amanda, porque todas as minhas alianças são públicas. O que confunde é você dizer uma coisa e fazer outra. Eu tenho muito orgulho de ser um candidato com uma aliança ampla, porque esse momento do Maranhão fazer a virada de página, derrotar esse império oligárquico que está aí há 50 anos, exige uma aliança ampla. Então, nós estamos reunindo partidos que apoiam a Dilma, que apoiam a Aécio, que apoiam a Marina hoje, e eu tenho muita alegria de receber a todos, acolher a todos publicamente. E como é que seria um governo com tantos princípios partidários diferentes? Com o nosso programa, que está registrado na Justiça Eleitoral, com os compromissos que eu assumi com a população, porque essa é a nossa referência. Nós estamos propondo um programa. Nove partidos concordam com esse programa. A maioria do povo concordando, é claro que esse programa que vai ser cumprido. O PCdoB sempre apoiou Lula, sempre apoiou Dilma, só que esse ano o PT apoia o PMDB. O senhor tinha criado uma expectativa diferente em relação a isso? Para nós, o PT nos apoia, porque a maioria do PT está conosco em todos os municípios do Maranhão, e por isso eu tenho muita alegria de, entre esses partidos que me apoiam, ter também a maioria do PT no nosso Estado, que defende os trabalhadores, a democracia, e por isso o PT não pode estar ao lado de um regime oligárquico tão contrário aos interesses da população maranhense. Candidato, o uso da imagem do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, na sua campanha, citação no horário político, gratuito, eleitoral, isso aí não podia ser considerado como uma apelação, ser visto como apelativo pelos eleitores? Seria, na verdade, de estranhar que nós não usássemos, porque o Eduardo era meu amigo, meu companheiro, meu aliado, eu tenho muito orgulho de ter tido ele no nosso palanque, e nós fizemos uma homenagem justa a ele e a família, como democratas, e por solidariedade a ele e ao partido que nos apoia. Candidato, eu tive o cuidado de dar uma olhada no seu programa de governo, e lá o senhor propõe em algum momento que vai implantar uma rede solidária em parceria com as igrejas. Como comunista, como é que o senhor pretende convencer, por exemplo, a igreja católica e os católicos a votar no senhor e apoiar esse projeto? Primeiro que o Estado é laico, na verdade a religião não se confunde com a política, e eu sou católico, por isso talvez seja mais fácil até convencer todos os católicos, e sou cristão, por isso que há muitos evangélicos ao nosso lado.